Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco C6Bank, que lança modalidade de investimentos atrelado ao cartão de crédito. Agora você pode ter limite no seu cartão de crédito e ainda rendendo 102% do CDI, a maior plataforma de investimentos atrelada ao cartão, que dá o limite e rende 102% para seus clientes de cara com liquidez diária. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateu no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, de janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampéz, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana. O C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil o Carbon Mastercard Black. Valeu aí? Siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu. Tchau, galera. Gente, o C6 Bank acaba de lançar o CDB mais limite cartão de crédito rendendo 102% do CDI com liquidez diária. E ainda o limite no seu cartão já está rendendo 102% do CDI. Exatamente como acontece com o Banco Inter que rende 100% do CDI o dinheiro atrelado ao cartão de crédito e o Nubank que o dinheiro na conta rende 100% do CDI mas no cartão de crédito Nubank não rende nada. O dinheiro por Nubank você para de ganhar o investimento mas você fica com o investimento atrelado ao cartão Nubank, tá certo? Já no C6 Bank o limite investido com liquidez diária passa a ser 102% do CDI e o limite que você colocou pode se transformar em limite no cartão de crédito. Vamos acompanhar o que a assessoria de imprensa do banco diz e depois eu vou fazer um teste investindo no CDB mais do banco C6 Bank. C6 Bank lança o CDB que permite aumentar limite do cartão de crédito. Novo produto de investimento disponível para pessoas físicas, MEIs e PJs tem rendimento 102% do CDI e liquidez diária. São Paulo, 3 de maio de 2021 o C6 Bank acaba de lançar uma nova opção de investimento que converte o valor investido em limite no cartão de crédito. Do cliente é o CDB cartão de crédito. A conversão será de 1 para 1 ou seja, a cada R$ 1 investido o novo CDB R$ 1 será concedido no limite do cartão. O certificado de depósito bancário CDB são títulos de renda fixas emitido por uma instituição financeira. No vencimento, o banco devolve o dinheiro investido e remunera o investidor com uma taxa pré-definida. No caso, o CDB cartão de crédito o rendimento é de 102% do CDI. A nova opção também tem liquidez diária e o resgate parcial ou total do investimento leva até dois dias úteis para cair na conta do cliente. O CDB cartão de crédito já está disponível para pessoas físicas, microempreendedores, individuais MEIs e pessoas jurídicas que usam o aplicativo do C6. Na plataforma iOS, para quem usa o aplicativo Android ele estará disponível a partir do dia 10 de maio. A aplicação mínima é de R$ 100 e o valor limite que o cliente poderá adicionar é de R$ 10 mil. Não há valor mínimo de permanência. Para acessar o produto, o cliente deve entrar no app do C6 Bank, clicar em opção investimentos, depois em renda fixa e buscar por CDB cartão de crédito. Caso seja o primeiro investimento, será solicitada a assinatura do termo de adesão. Se o cliente não tiver disponibilidade do crédito do C6 Bank, ele receberá uma notificação dentro do aplicativo para declarar o aceite no contrato do cartão e a opção de crédito será habilitada automaticamente. O limite de crédito adicionado ao cliente será proporcional à quantia investida no CDB. Se o cliente tiver R$ 5 mil investidos no CDB, se o cartão de crédito decidir resgatar R$ 2 mil, o novo limite será R$ 3 mil. Por exemplo, se o cliente tiver dívidas no cartão de crédito, o valor investido no CDB cartão de crédito será usado para quitar a fatura. Isso ocorrerá quando a fatura tiver passado 3 a 5 dias da data do vencimento. Desde o lançamento, o C6 Bank vem incrementando sua plataforma de investimento com opções para todos os perfis de investidores. Pelo aplicativo, é possível comprar e vender ações na Bolsa Brasileira com corretagem zero, aplicar em CDBs, fundos de previdências, fundos de investimento imobiliário e em mais de 190 fundos, desde CDBs com aplicação mínima de R$ 20,00 e liquidez diária até fundos de investidores qualificados com aplicações financeiras em valor igual ou superior a R$ 1 milhão. Portanto, está aí para vocês a novidade do C6 Bank, lembrando que o valor mínimo para investir neste CDB cartão de crédito do C6 é de R$ 100,00. E o valor máximo é de R$ 10 mil, ok? E aí você terá o limite atrelado ao cartão de crédito. Isso significa o quê? Significa que se você atrasar a fatura do cartão do C6 Bank e passar de 3 a 5 dias atrasados, o C6 Bank retira o investimento que está atrelado ao cartão de crédito e quita a sua fatura desde que esteja atrasado, ok? Se venceu no dia tal e você pagou em dia, o seu limite continua o mesmo e os seus investimentos continuam rendendo 102%. CDI, agora eu vou fazer em loco o meu investimento neste fundo CDB cartão de crédito C6. Clicando então no menu renda fixa, vai abrir para mim então a opção CDB cartão de crédito. A primeira opção que apareceu para mim foi CDB cartão de crédito nível 1, ou seja, risco baixo, tá certo? Vou clicar aqui e vou colocar então o valor que eu tenho disponível na minha conta do C6 Bank. Eu posso clicar em contrato CDB, contrato cartão de crédito e ler todo o contrato. E depois clicar em declarar que eu já li todo o contrato, tá certo? Vou clicar em continuar e em seguida eu vou colocar o valor que eu quero, tá? O valor máximo que eu tenho aqui é 10 mil reais, então eu vou colocar o valor máximo de 10 mil. Se eu colocar para vocês, por exemplo, 9 mil e 500, por exemplo, eu poderia fazer isso, tá? Então eu posso até 10 mil, Mas eu vou colocar aqui o valor de 9 mil e 500 para a gente poder fazer uma simulação, tá bom? Validar o token, ok? Valido o token e o dinheiro vai estar então no meu CDB. Então o valor adicionado foi de 9 mil e 500, então eu vou ter o meu limite já atrelado ao cartão de crédito com o C6 Bank. E o C6 ele manda uma informação que o seu investimento no CDB foi realizado com sucesso, tá certo? E aí eu posso retirar em até dois dias esse valor também, tá bom? Bem, gente, vira como é fácil? Basta você fazer o investimento e ter aí o limite atrelado e o seu cartão passa a ter outro limite agora de crédito junto à plataforma do C6. Leandro, isso que você fez, você fez para realmente aumentar o seu limite de cartão? Não. Eu fiz para mostrar para vocês que é possível fazer. No entanto, logicamente que eu não vou deixar meu dinheiro atrelado a esse fundo de 102% CDI, uma porque eu não preciso do cartão de crédito com esse limite, uma porque também eu tenho outros cartões de crédito com limite que não é atrelado ao investimento. Para quem não tem um cartão de crédito, para quem não usa o cartão de crédito com frequência ou o C6 Bank não te ofereceu um cartão de crédito, apenas débito, é um processo que você pode começar com eles, baseado ao investimento, e assim começar a criar um relacionamento, um vínculo com a instituição e poder, então, futuramente, o C6 Bank ofertar limite de crédito entregando para vocês, então, através do banco, né? Agora, caso você já tenha um cartão de crédito e queira fazer isso, você terá aí apenas 102% do CDI com liquidez diária, sendo que no C6 Bank você tem outros tipos de investimentos melhores que 102% do CDI, tá? Então, é bom fazer uma reflexão referente a isso. No entanto, o cartão estándar do C6 Bank não cobra anuidade nenhuma e você pode, inclusive, solicitar cartões adicionais sem pagar anuidade por isso, tá certo? Já o cartão Black do C6 Bank, a partir de R$ 5.000 de limite no cartão, já é possível pleitear o cartão Black, o Carbon do C6 Bank. No entanto, o cartão tem anuidade 12 parcelas de R$ 85,00 e 6 cartões adicionais inteiramente grátis. Além disso, o cartão Black do C6 te dá 4 acessos junto à sala VIP do programa Lounge Key para você ir para os 6 adicionais inteiramente grátis, tá certo? Caso que ele pedisse 7, 8, 9 cartões, você pode, só que você vai pagar anuidade para os cartões adicionais após o sexto cartão, tá certo? Também os cartões te dão acesso grátis à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulhos também, além do Lounge Key que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? A pontuação do cartão do Black do C6 Bank é R$ 2.5 a cada dólar gasto e os pontos nunca expiram, tá certo? Junto ao programa Atomos, tá certo? Bem, gente, tá aí para vocês o C6 aplicando no CDB cartão de crédito do banco de tal C6 Bank aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.